São urgente, dois homens foram pegos em flagrante, com a boca na botija. De acordo com a polícia militar, um deles estava vendendo e o outro comprando cocaína, ou seja, traficante e usuário. Vamos chamar o Vinícius para... Agora o Vinícius, né? Agora o Vinícius. Vamos trazer o Vinícius então para trazer os detalhes desse trabalho da polícia militar, que foi agora à tarde aqui em Uberlândia. É isso, Vini? Boa noite. Olá, boa noite, Lu. Boa noite a todos. Foi sim. Agora à tarde a polícia chegou até esses dois homens e com eles foram apreendidos, na verdade, apreendidas cerca de 40 porções de cocaína e 390 reais. Como você disse, Lu, eles estavam negociando essa droga, a polícia chegou no local e, claro, eles não se apresentaram ali para a abordagem. A polícia teve que fazer essa abordagem aí da maneira que a gente já conhece, né? Correndo atrás do bandido. Bom, não adiantou, a polícia conseguiu... Aliás, adiantou para a polícia conseguir chegar até essa droga, pegar esse dinheiro. Isso aconteceu no bairro Dom Almir. Tem um detalhe, Lu. Foi através de denúncias feitas via DDU, né? Eu disse que denúncia unificado, o 181. A polícia já tinha essas denúncias e foi até esse local e conseguiu fazer a apreensão da droga e a prisão das duas pessoas envolvidas. Vamos falar aí com o cabo... Eu, na verdade, falei com o cabo Fonseca, Carlos Fonseca, sobre essa ocorrência e ele nos deu mais detalhes sobre como foi o trabalho. Então, o local lá já é conhecido como tráfico de droga, ponto de tráfico de droga e, além disso, haviam 10 DDUs, pelo menos, naquela região, informando que havia ali um intenso tráfico de drogas. Quando nós deparamos com o local, eram dois indivíduos, um afirma que estava lá para comprar e outro era o traficante. E assim que eles perceberam a presença policial, tentaram evadir para dificultar o nosso trabalho. No entanto, após feita a abordagem, foi localizado aí nas vestes de um cidadão, dentro da roupa dele mesmo, da roupa íntima dele, os papelotes de cocaína, né? E, no segundo, dentro também da roupa íntima dele, o dinheiro, total de 390 reais. Naturalmente, a denúncia facilita, orienta melhor o nosso trabalho. Nós trabalhamos muito com tentativa e erro, por isso que muitas abordagens acontecem até em estadão de bem, porque não tem como diferenciar. No entanto, quando a gente tem uma denúncia que pode canalizar o nosso trabalho, facilita para que a gente tenha um melhor êxito no nosso desenvolvimento. Aí a importância da denúncia, né? Esclarecida, salientada pelo Cabo Fonseca, a ocorrência registrada aqui no 17º Batalhão da PM. E agora, os suspeitos têm que ser levados lá para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde vão conversar com o delegado. Lu? Mais um trabalho da Polícia Militar que deu certo graças à participação da comunidade. Eu nunca vou deixar de salientar a importância da denúncia, nunca vou deixar de frisar como é importante a participação da comunidade no combate ao tráfico, no combate à criminalidade. Essas abordagens certeiras, como disse o Cabo, só dão certo quando a polícia tem uma informação boa. E para ter informação boa, a comunidade precisa denunciar. Ninguém, obviamente, é conivente com movimentos de tráfico de drogas na sua esquina, ninguém quer traficante na porta da sua casa, ninguém quer aí os seus filhos correndo risco, né? Todo mundo está de olho. A gente sabe quem é traficante, a gente sabe quem é envolvido com coisa errada, a gente sabe quem não presta, quem a polícia tem que pegar. Então, vamos ajudar para que a polícia consiga fazer essas abordagens e tirar esse povo da rua, para a gente ter paz novamente no dia a dia. Você que tem informação, gente, o DDU diz que denúncia unificado é aquele 181. Quando é situação de flagrante, assim, ó, está aqui agora, o bom é ligar para o 190. Mas a gente sabe também que muitas pessoas acabam ficando com medo de fazer essas denúncias, porque precisa se identificar, porque precisa passar algumas informações, e às vezes elas temem pela própria segurança, não julgo, eu também temo. Então, o uso diz que denúncia unificado, que é 181. Você só vai ligar, não precisa dar seu nome, não precisa se identificar, a ligação é sigilosa, você jamais vai ser identificado. Mas repassa essas informações, faça essas denúncias, que assim a gente ajuda a polícia a trazer esses excelentes resultados, que ao longo aí da nossa programação você vai ver também. Apreensões, abordagens que viraram números, que viraram redução nos índices de criminalidade aqui em Uberlândia e em toda a nona região. O jornalismo da TV Paranaíba está acompanhando de perto esse trabalho realizado pela polícia militar.